A obra que deve ser inaugurada em fevereiro do próximo ano. Quem acompanhou foi a repórter Solange Souza. Confira. O CEMEI Primavera Leste deve ser concluído em fevereiro do ano que vem. A obra segue em ritmo acelerado. A estrutura que dá suporte ao telhado já está quase pronta. O prefeito Doutor Pessoa, acompanhado do secretário municipal de educação e do presidente da Câmara, visitaram a obra na manhã desta sexta-feira. É uma obra que vai ser utilizada na educação infantil de Teresina. Uma das obras que o Doutor Pessoa pediu especial atenção para que a gente pudesse estar concluindo ela e iniciando o próximo período do ano seguinte, do ano 2024, já com as crianças aqui dentro. É nosso propósito agora em mês de fevereiro receber da construtora a obra e já no início de março já estarmos com as crianças aqui. O projeto é moderno e vai oferecer um espaço completo para as crianças. O CEMEI Primavera Leste começou a ser construído em março. Na região do Vale Quentem não há um centro municipal de educação infantil. Por isso a obra é considerada uma prioridade. É uma obra grandiosa que vai atender toda a comunidade. Então a gente aqui hoje tem que agradecer e trabalhar para que essa obra possa ter essa conclusão o quanto antes, para que a comunidade possa realmente colher os frutos. Na visita ao canteiro de obras, o prefeito conversou com os operários e os coordenadores da obra. CEMEI grande, macro, uma região necessária, um ambiente necessário que vivia nessa vulnerabilidade de cuidar das crianças. O conhecimento começa nas CEMEIs. Está aí, obra importante para a Teresina, visitada hoje pelo prefeito. A conclusão, repito, fevereiro do próximo ano é a expectativa. E o prefeito que também falou sobre política durante esta visita. É uma manchete, manchete dela, manchete da Solange. Na tela, para você, Ari, traz para a gente a manchete da Sol. Na tela, vai, Ari. Com pauta travada na Câmara, a doutor Pessoa convoca a base e anuncia a reforma administrativa. Tem um vídeo, vamos ver. Uma administração, ela faz remanejamento, uma administração, ela faz demissão, uma administração, ela chama a responsabilidade da admissão, mas também tem as reformas. As reformas são necessárias para uma administração. Se ela era pública ou não, mas nós estamos falando no viés da administração pública. Pode ser, com certeza. Cravado a reforma. E, claro, eles vão adiantar a reforma aqui para a gente. Vão trazer em detalhes. O prefeito disse, a reforma é necessária. O Ari já sabe um que não vai entrar na reforma, Ari. Quem é? É, vocês viram nas imagens, você que está no rádio não viu, mas em todas as imagens aparecia o vereador Robert Valqueiroz. Eu conversei com o Robert Val hoje, ele disse que esse semeio foi um pedido da população para ele, Robert Val, ele falou com o prefeito e o prefeito atendeu. Aí ele me disse, Ari, por isso que eu jamais vou cravar uma faca nas costas do prefeito, como outros aí que vocês trouxeram numa lista ontem, lista da Apoliana Oliveira, mostrando quem já traiu, quem vai trair, quem está com a bala na agulha para trair. E o Robert Valque está cada vez mais próximo mesmo do prefeito Doutor Pessoa. E a Apoliana Oliveira, a analista dela, colocou alguns rivais de Robert Val lá nos que estão a ponto de sair da gestão e que provavelmente, sim, vão entrar. A questão, Ananias, é, eles vão anunciar apoio a Fábio Novo antes da reforma ou depois da reforma? Essa é a questão, porque a gente já sabe quem são que o prefeito vai tirar. Agora, é uma estratégia política, eles podem anunciar antes da reforma, assim ficam com a narrativa de eu pedi para sair. Ou então o prefeito tira logo e diz, não, não, pediu não, eu que tirei primeiro. A Apoliana. Ananias, o que a gente está vendo acontecer na prática, por exemplo, com o Marquinhos Costa, naquela votação dos ambulantes a situação tensionou, o Ari trouxe ontem, também já bota ele na agulha, então já é nome que está colocando. Eu trouxe ontem outros nomes que estão na agulha, por exemplo, Inácio Carvalho, que já pode ir para esse grupo, o próprio vereador Alain Brandão, que eu vejo também que por gravidade, uma hora ou outra, por ser filiada ao PDT, vai declarar apoio ao grupo de Fábio Novo. Eles negam, eles dizem que não, mas a gente sabe como é que funciona em política. Então o que a gente está vendo é o que a gente já projetava desde o começo do ano, que essa base do prefeito doutor Pessoa na Câmara não se sustentaria na maioria até o próximo ano, até especificamente a chegada do período eleitoral. Essa base está minando e agora resta o prefeito fazer a contenção de danos, porque uma base diminuta na Câmara significa dificuldade na aprovação de matérias legislativas de interesse do município. O orçamento está aí para a gente ver como é que vai ser o reflexo dessa análise. Agora chegou a hora da verdade. É. Está na hora da verdade, falta menos de um ano para a eleição. A onça bebe no água. É. E aí o prefeito já mostra que, eu entendi aí, Ari, que ele vai fazer. Ele vai tirar. Agora, prefeito, um coach para o senhor. Se o senhor demorar muito, eles vão anunciar a saída antes. E aí a reforma vai ficar parecendo assim, que houve um esvaziamento da gestão e por conta desse esvaziamento, ali o senhor preencheu. Então, se o senhor já mapeou quem vai abandoná-lo, assim, politicamente seria mais inteligente fazer antes a reforma, antes que eles peçam para sair. Porque aí o senhor não seria surpreendido e ficaria a narrativa de que o senhor que detectou as traições, que eu não chamo de traição. É um movimento político. Política é isso, gente. Sobrevivência. É a política real. Real, política é isso. Pronto. É uma decisão desses vereadores que acham que é melhor ficar com o Palácio de Karnak e com o Fábio Novo. Agora, o que eu apurei também com alguns vereadores foi o seguinte, olha, tá bom, eles vão fazer reforma, tiram quem ele quer, tiram todo mundo, mas se eles acham que vereador que vai ficar lá na base, indicando o Saad, indicando a secretaria, vai ficar nadando em dinheiro no orçamento, estão muito enganados, que a gente vai...